A Paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus, especial de domingo. Sim, hoje, no dia 29 de abril, o projeto A Marca da Promessa traz o tema Vestido de Bondade. Iremos meditar no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versos 10. E a palavra diz, é grande o meu prazer no Senhor. Regogizai-se a minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com as suas vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Na cruz, Cristo nos substituiu e sentiu toda a força da queda. Ele tomou o castigo dos culpados. Ele morreu, não à semelhança de um pecador, mas como um pecador. Em seu lugar, seu sacrifício é suficiente. Nossos méritos não o exaltam. Nossos tropeços não o diminuem. O sacrifício de Cristo é uma obra total e cessante e concluída. Está consumado. Anunciou Jesus. João 19, versos 30. Sua oração de abandono é seguida por um clamor de realização. Não está iniciado ou está em andamento. Não. Está consumado. Será que existe uma notícia melhor? Na verdade, sim. Tem mais. Ele é a sabedoria de Deus para nós. Primeiro de Coríntios, capítulo 1, versos 30. Deus não simplesmente retira nossas falhas. Ele nos veste com a bondade de Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Gálatas 3, versos 27. Esse é um guarda-roupa que vale a pena vestir. E eu encerro e este café da manhã com Deus com a seguinte mensagem. God's a story. Your story. A história de Deus, a sua história. Amém e graças a Deus. Amém.